Atualização do Clash Royale Nova arena, novo emote, nova skin Novidades quanto a empates no ladder Sorteios pra vocês Tudo agora se você se inscrever aqui no canal Bruno Clash Então, bora pro vídeo E aí Clashers Beleza? Bruna Clash na área Mais um vídeo pra vocês, galera O seguinte, já estou de volta com Clash Royale Porque é o seguinte, mano Muita novidade como você tá vendo aí do lado, rapaziada Isso mesmo, aí do lado a gente já tem aí o novo formato do Clash Royale Isso mesmo, a nova identidade do Clash Royale Por uma temporada, pelo menos, a temporada 5, mano Isso mesmo, a temporada 5 que chega com tudo Eu não notei tudo aqui, tudo direitinho do que vai rolar É a temporada 5, a temporada da grande festa Goblin Isso mesmo, você já viu aí, tá tudo verde no seu Clash Royale Que top demais, mano Bom, a grande festa Goblin aí vem com os Goblins do reino do Clash Royale Fazendo a sua grande festa anual, isso mesmo E aí a gente tem o explosivo aí, a Season 5 Que é como se fosse uma festa Uma festa dos Goblins do Clash Royale Eles tomaram posse do negócio A nova arena vai se chamar Arena Festa do Grande Goblin A gente vai ver daqui a pouquinho, eu vou mostrar pra vocês na prática Mas antes eu quero mostrar pra vocês também aqui o Passe Royale, mano Tudo pra você no detalhe aí o que você vai ganhar, como você vai ganhar E você vai ver agora Então, clicamos aqui, já vai pro caixa forte Mas calma, porque eu já fechei tudo aqui Esse passe Mas olha que bonito que tá Aquela parte, aquela cabana do Goblin toda enfeitada, bonitona Da festa aí dos Goblins Grande festa Goblin Tá aí, ó As recompensas que você vai receber e tal nessa corrida Até chegar no visual de torre Visual de torre é uma cabana de Goblins muito legal Muito diferenciada, é uma torre de cabana de Goblins Mais ou menos assim, vamos ver na prática depois Eu vou mostrar pra vocês jogando com ela pra vocês entenderem Além disso, a gente tem também o tradicional emote que a gente ganha também Que agora é o emote do Goblin com Dardo, mano Isso mesmo, Goblin com Dardo, o grande emote do Goblin com Dardo Tá aí pra gente, pra gente poder mostrar pra vocês Aqui, ó, Goblin com Dardo, o emote muito legal Que eu vou mostrar pra vocês também, mano Bom, é o seguinte Tem isso daí tudo pra vocês E agora a gente vai mostrar na prática Isso mesmo Essa parte, skin, nova arena O emote, então se liga só Bora lá Ah, galera, calma, 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 calma Bom, eu esqueci de falar pra vocês Mostrar pra vocês o final aí Do Passe Royale Onde tem ainda, se mantém, graças a Deus Pra alegria de todos O token lendário e os dois baús aí Que você pode escolher a sua carta lendária Então, calma, vai ter tudo isso Eu falei pra vocês da De testar os Goblins Nessa nova arena Com a skin nova Então, já vou aproveitar também E mostrar isso daqui pra vocês, ó Eu usei aqui um deck só de Goblins Full Goblins Todos os Goblins da arena aí Do Clash Royale Só pra poder utilizar aí Na forma mais completa Na ideia mais completa Dessa nova arena Também peguei aqui pra vocês A nova, o novo visual de Torre Pra poder testar Então, agora sim Bora lá Vamos testar na prática, mano É isso Vamos mostrar então A nova skin da Torre do Rei Olha que top que tá A nova skin da Torre do Rei Eu resolvi pegar até com o meu celular E com o meu tablet também Pra vocês poderem ver aí De frente e de costas Como tá a nova Torre do Rei E das princesas É meio que inspirada aí Na cabana de Goblins Você vê Toda decorada Como tem em alguns momentos Alguns vídeos que a gente já viu E tá bem bonita realmente Uma nova skin aí pra gente Nessa nova temporada Temporada 5 Eu achei muito legal A princesa Normalmente tem aqui umas escadinhas Pra ela poder subir, né Nas outras skins E aqui Essa escadinha é feita aí Ou escadinha Nem parece uma escada Mas é feita com ouro Com as moedas Que os Goblins roubam Então é meio que Ali eles colocam Onde eles colocam Todas as moedas E a rainha inclusive Tá em cima Desse cofre de ouro, né Que os Goblins Acumulam também Muito legal Bom, como eu disse pra vocês Eu montei um deck aí Cheio de Goblinzinhos Então eu vou fazer Aquela doideira Mas eu também vou mostrar pra vocês O novo emote Dá uma olhada aí No novo emote Agora pra vocês Olha aí, ó Muito legal, né Deixa eu pôr de novo Pra vocês verem aí, ó O novo emote Do Clash Royale Tá aí, ó Pra vocês O que você ganha Durante a caminhada aí Na sua Liberando o seu passe royale Bom Vamos lá então Vamos fechar esse jogo aqui Pra eu poder mostrar pra vocês Também Mais algumas coisas legais Que mudaram Também nessa atualização Então Bora lá Vamos que vamos É agora, rapaziada Vamos levar isso aí Tudo Com tudo Pra poder mostrar as novidades Então Partiu Vamos lá então Acho que chegou a hora É agora então Se liga só Mais novidades Bom, agora as novidades Que você vai ver também Nessa atualização Bom Primeira grande novidade aí Que agora a gente tem também O Mega Touchdown Um novo modo de jogo E com algumas mudanças Ela vai ser jogada aí Nos desafios E ela vai seguir as regras De criação, né Do Mega Deck Com 18 cartas ali Pra você escolher E também em Elixir Vezes 2 Então vai ser uma loucura Meu amigo Bom Também outra novidade E essa é absurda Empates A definição de vitória Por empates Agora também no ladder Isso mesmo No 1v1 Não tem mais empates No Clash Royale Isso mesmo Bom Outras novidades Desbloqueio das cartas O Golem de Elixir Já tá disponível Pra todos desbloquearem Na Electro Valley Tá desbloqueadão Tranquilão Vou até mostrar pra vocês aqui Na Electro Valley Você já consegue Jogar Com ela Tá aqui O Electro Valley Golem de Elixir ali Tranquilão A cura Agora desmontanha Na montanha dos porcos Tá aqui A cura Tá aqui na montanha dos porcos E os 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 porcos reais Os porcos reais Na arena Real Na arena real Tá por aqui também Tá aqui ó Porcos também Na arena real Galera Tô com minha colinha aqui Pra poder falar pra vocês Também tem mudanças no Touchdown 2v2 É Agora eles foram atualizados Teve algumas mudanças E cada jogador É É Garantiu aí pelo menos Dois corredores É Então É Algumas tropas Que vão direto aí Em construção Muito rápido Isso é muito top E também Garantiram aí Cada construção Cada um vai ter uma construção É E a chance da segunda Também cair com você No touchdown 2v2 Isso daí é muito bacana E Isso daí vai vir Pra poder fazer aí Aumentar o leque de jogo De modo de jogo E de desafios E mudanças No Clash Royale Pra vocês Bom Alterações no caminho Do troféu Na subida do troféu Que é esse daqui Inclusive Aqui o foco vai ser Na Jaula de Goblins E no Goblin Gigante Então aqui você sempre vai ter aí Recompensas que dêem A Jaula de Goblins Ou o Goblin Gigante Você vai ver aí No caminho dos seus troféus Também Muito bacana Pra quem não tiver Vai conseguir melhorar ele Tranquilamente E Na Guerra do Clã Na Guerra do Clã A gente vai ter Batalhas de 1v1 Tem aí O Elixir Triplo Tem decks clássicos Também O Fúria O 2v2 Touchdown E Normal Isso mesmo Tudo pra vocês aí Se divertirem No Clash Royale Com essas mudanças Bom É isso galera Por enquanto é isso Eu vou trazer mais vídeos Também pra vocês Então se liga só Não vacila Se inscreve aqui no canal Deixa aquele like Pra poder acompanhar tudo Beleza? Então é isso Tamo junto É nóis Falou Não esquece Deixe seu like Se inscreve no canal É nóis Ah Novidades hein Ó Sorteios pra vocês Mano Então se liga só Já se inscreve no canal Tamo junto galera É nóis Um abraço Valeu Fui Ouvi dizer Que quem curte E se inscreve Se sai melhor Nas batalhas É É só boato Inscreva-se Inscreva-se E se inscreve no canal E se inscreve no canal Tchau.